E aí pessoal, olho zoado, cabeçada. Hoje nesse vídeo vocês vão ver quando o cara tá na guarda fechada e eu vou ficar em pé pra abrir a guarda e ele fecha a minha guarda lá na altura do joelho. Eu explico um pouco da minha teoria sobre o que fazer, como se posicionar, o que fazer quando acontece essa situação, que é bastante corriqueira quando tá com a guarda fechada ali. Se você ficou em pé e tal, o cara fechou ali embaixo. O que eu tenho que fazer pra se adiantar na posição, tá bem na posição pra não ser raspado. Então acompanha o vídeo aí, lembrando de vocês comentarem e deixarem aí comentar de vocês sobre a posição ou outras ideias de outros vídeos, valeu? Abraço. Começou a aula aqui com o Nick, a aula particular que tá embaixo aqui. A pergunta dele foi quando o adversário, você vai abrir a guarda fechada e o adversário tenta fechar a guarda na altura do joelho. Como vocês viram, a teoria que eu tô mostrando ali é você ter o time exato de ficar em pé ali numa perna só pra poder tirar a perna. Que depois que o cara fechou e botou pressão no seu joelho ali, fica difícil. Você fica preso na situação, só fica com a base, né? Você já não tem mais a opção de fazer o que eu tô falando. E daí eu tô explicando um pouquinho dessa teoria de quando o adversário tenta fechar e você tem o time exato de quando o tempo dele abriu e fechar embaixo a perna pra você tirar, ficar apoiado só em uma perna, em uma das pernas e pra você se livrar dessa posição, que normalmente ele vai conseguir fechar só numa perna. Esse é o exato momento. Agora essa parte ficou clara de eu ficar em pé na hora que ele levantou e na hora que eu levanto eu jogo o joelho pro alto e abre a base pro lado pra ele cair em outras guardas, né? Como ele normalmente vai cair na meia guarda ou mandei ela revertida quando eu me livro dessa posição, quando eu saio dessa posição. Então eu fui lá, levantei, tô lá, empurrei a perna. Empurrei a perna e vai fechar. Daí fiquei em pé numa perna só e soltei. Daí eu tô mostrando um pouco do que eu não posso fazer pra não ficar desequilibrado. Por quê? Quando se eu fico só levanto a perna, eu tô desequilibrado. Eu tenho que levantar e já abrir a base. Já abrir a base pra ele não usar esse movimento que eu tô numa perna só pra ficar em pé. E aí a situação de quando o cara já fechou. Ele fechou e como é que eu faço? Não dá pra isso pra eu tirar a perna. Porque se eu tentar tirar a perna, ele vai me tombar. Porque ele tá com a pressão no meu joelho. Já perdi o time de ficar em pé numa perna só. Ele tá botando uma pressão, uma força. Então já perdi o time e o cara continua botando pressão no meu joelho. Tá ali com a pressão e eu tô falando um pouco do que fazer quando caio nessa situação. Se eu ficar em pézão, o cara vai me tombar. Daí eu tô segurando, botando apoio ali na lapela pra usar o tempo. Agora eu não jogo o joelho pro alto. Olha lá, eu não jogo o joelho pra alto. Eu tô na base, eu jogo o joelho um pouco pra frente e abro. Então eu jogo como se fosse em bical um dos joelhos, né? Uma perna pra frente e abra a base. Então como se fosse jogar o joelho lá no peio dele pra frente e abra a base. Se eu tentar abrir direto de primeira, ele me desequilibra. Então eu empurro a perna. Agora ó, a minha base do pé tá maior do que a base do joelho, né? Do ombro, a base do ombro. A abertura do ombro, né? Daí eu jogo o joelho um pouquinho pra frente e tiro a perna. Mas o detalhe ali tá em jogar a perna pra frente e abrir pro lado. Eu não posso ficar só levantar e ficar tentando tirar. Tem que jogar pra frente e pro lado. Agora outro ângulo. Tô mostrando outro ângulo. Então o que que eu fiz? Eu tô fazendo força como se fosse abrir a perna dele. Fazendo força, força, força como se fosse abrir a perna dele. Do nada eu enfraqueço a minha perna e fico com apoio só de uma perna. Abro e jogo a perna pro lado. Então essa é um pouco da teoria que eu tô ali no último vídeo. Agora vocês viram na última parte. Dá pra ver de frente pro celular, da onde tá gravando. Então eu tô fazendo força. Ele tá tentando fechar a minha perna. Eu tô fazendo aquela isometria pra abrir. Que eu tenho que fazer. Que se eu amolecer a perna do começo, ele já me raspa. Então eu tô naquela base fazendo força. Do nada eu relaxo a minha perna. Só que nesse momento que eu relaxo a minha perna. Eu tiro um pé do chão. Fico apoiado no outro. E abro a minha base pro lado. Pra poder sair da guarda dele. Então eu faço um jogo de resistências ali. Ele acha que eu vou querer ficar abrindo. Fazendo força abrir a perna dele. Nesse momento que eu relaxo. E fico apoiado numa perna só. E abro a perna dele. Daí agora, vou voltar ali de novo. Guarda fechada. O João Pedro fechou a guarda. Eu... Olá. Fiquei em pé. Agora vai no Muscle Sweep. Ele tentou me raspar no Muscle Sweep. A pergunta foi a outra agora. No Muscle Sweep. Ele vai tentar raspar no Muscle Sweep. Ele tá falando um pouco da base. Do que eu tenho que fazer quando ele segura a manga. E vai me raspar no Muscle Sweep. Daí o primeiro detalhe é o meu pé. O dedão do pé tem que estar apontado em direção da cabeça dele. Dedão do pé. Apontado em direção da cabeça dele. Então se o pé apontar pra fora. Ele consegue torcer meu joelho. E me raspar. Ter ângulo pra me raspar. Agora quando eu fico em pé. Agora eu tô mostrando o detalhe do pé. O pé não pode estar pra fora. O pé tem que estar. Dedão do pé. Em direção da cabeça do meu oponente. Então esse é o primeiro detalhe. Dedão do pé. Apontado em direção da cabeça do oponente. A outra perna. É a perna de equilíbrio. Daí eu vou mostrar um pouquinho mais longe aqui o vídeo. Vou voltar. Pra dar continuidade aqui na posição. Então já sei que o dedão do pé. Na posição ali apontado. Em direção do oponente. A perna é do mesmo lado. Que ele tentou fazer. A esgrima ali na minha perna. Pra me derrubar pra trás. Então eu aponto. Agora. O dedão do pé tá lá apontado. Agora o próximo detalhe que eu vou mostrar. O meu joelho. Eu não tenho que encostar na costela dele. Mas tá fazendo. Uma força. Jogando ele pra dentro. Em direção da costela dele. Por fora da coxa do JP. Então o meu joelho. Tá jogando ali. Eu faço uma pressão. Que automaticamente quando eu faço. Esse giro de perna. Ele vai sentir uma pressão na costela dele. Então ele não consegue fazer tanta força. Pra me jogar pra trás. Pra me jogar. Pra me conseguir. Usar depois a mão. Pra começar a abrir a perna dele. Então eu tô lá. A minha base. A minha base. Sempre joelho. Em direção da costela. Pra poder fazer. A passagem de guarda. Então quando eu pego esse jeito. Essa forma. De jogar o joelho. O joelho virando. Pum. Em direção da costela dele. Igual eu tô mostrando agora. Eu consigo. Depois de estar nessa base. A outra perna. A equilíbrio. Pra começar. A abrir a guarda dele. Então eu faço um giro. Com o joelho. Eu não preciso necessariamente. Encostar. Na costela dele. Mas eu tenho que fazer esse giro. Jogando uma pressão. Pra que fique desconfortável. E como se fosse girar a perna dele. Pra fora. Eu uso o meu corpo. Pra jogar uma pressão. Da perna dele. Nesse sentido. Que é onde fica. Onde ele se sente desconfortável. E eu começo. A. A. Ter o. O tempo de usar a mão. Pra abrir a perna dele. Principalmente. Com caras que são. Muito bons. Nessa posição. Então eu tô aqui. Eu joguei o pé. Joelho. Pé direção da cabeça. Joelho pra dentro. A outra perna. Eu começo a me equilibrar. A direita. É só equilíbrio. Nesse caso. Pra mim começar a fazer. A abertura de perna. Usar a mão. Pra abrir. A abertura de perna. Usar a mão. Pra abrir a guarda fechada dele. Então é mais ou menos. Agora. Igual vocês viram no vídeo. Aí pra mim poder afastar. Ou. Trabalhar a próxima passagem de guarda. Depois que eu abrir a guarda fechada. Então. O detalhe principal. Tá no mesmo lado. Na perna ali. No quadril. Do mesmo lado. Que ele tentou me. Me derrubar. Esgrimando a minha perna. Ele jogou. Eu já vou jogando o apoio pra ele. Torcendo a perna dele pra fora. O quadril pra fora. Pra ele ficar desconfortável. Pra mim começar. A abrir a guarda dele. Nesta. Igual. Agora vocês estão vendo o vídeo. Nessa situação. Vocês estão vendo o vídeo. Os pessoal. O vídeo. O vídeo. É. O vídeo.